Um homem teve 40% do corpo queimado após a mulher dele jogar álcool e riscou fogo. O crime foi ontem à tarde no bairro Catalão, aqui em Divinópolis. Preste atenção nos detalhes desse caso. O crime aconteceu nesta casa, no bairro Catalão, em Divinópolis. Vanusa Peixoto Cicupira, de 39 anos, foi até este posto de gasolina próximo à casa dela, comprou combustível e ateou fogo contra o marido após uma discussão. Segundo a PM, Vanusa só queria dar um susto no marido. Ela falou que no momento de revolta e de raiva, ela cometeu esse fato aí, cruel. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e trazida para a UPA com 40% do corpo queimado. Segundo a PM, ele já tinha passagens pela polícia. De brigas entre os dois. Então o casal já brigava bastante, ó. Sim, sim, sim. Segundo ela, as brigas são constantes. Vanusa foi autuada em flagrante e está presa. Você já tinha um histórico de briga, minha gente. Tentou primeiro, encostou a mão, já está errado. Ah, discussão, casal tem discussão, todo casal tem discussão. Mas, se logo na primeira você não der um basta, isso vai continuar acontecendo. E aí vem uma, vem outra, as coisas vão piorando, chega até esse ponto. Ah, eu queria dar um susto nele. Olha que susto você deu. Podia matar o cara, né? Queira Deus que não aconteça, independente do que tenha acontecido entre vocês dois. Mas, uma está presa, acabou com a vida dela, porque vai ter muito problema. A gente sabe que, imagina ficar dentro de uma cadeia, dentro de uma cela. O outro está com 40% do corpo queimado, resolveu ou não resolveu, piorou. Ficou ainda pior a situação. Então, se está brigando, se está discutindo, né? Não estou incentivando ninguém a terminar, não. Mas, vai cada um para o seu lado, gente. Homem e mulher não faltam, não. Tem um monte por aí. Às vezes, você está com uma pessoa lá que você não é feliz, mas entra no consenso. Às vezes, depois você vai encontrar uma outra pessoa que realmente dá certo. Ah, mas eu gosto dele, que não sei, olha, quem gosta, quem ama, não fica batendo, não fica espancando, não fica gritando, não fica, de certa forma, agredindo, né? Vamos parar duas vezes, ou, na verdade, pensar duas vezes, não. É pensar 10 mil vezes antes de fazer qualquer coisa.